Olá, meus amores! Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Bom dia! Hoje nós vamos receber uma visita aqui em casa. Sabe que nós não somos muito de receber visitas? Na verdade, a minha mãe... Tô brava com a minha mãe, que ela ainda não veio aqui em casa. Minha mãe e meu pai não vieram, não conhecem a minha casa. Na outra casa, ela só veio duas vezes. Nessa aqui eu falei, tu tem que vir, né? Daqui a pouco a gente tem a casa cheia de pequenininhos aqui pela casa. E ela tem que vir me ajudar, né? Tem que vir aqui conhecer os netos, ficar um pouquinho com os netos. Ela tem que vir. Aí eu tô incomodando ela pra ela vir, pro meu pai vir aqui também, pra minha irmã voltar novamente. Se bem que a Lilian tá grávidinha agora, eu acho que as grávidas não querem muito sair de casa, né? Não sei. Mas hoje nós vamos receber meu sogro aqui em casa. Primeira vez também que ele vem, ele não conhece nossa casa, ele não sabe onde é que é. Então o Henrique saiu de casa pra encontrar ele no meio do caminho, pra ele não se perder, né? Porque ele não usa GPS, essas coisas, né? Então o Henrique foi encontrar ele no meio do caminho, mais ou menos a uma hora daqui. Aí ele foi encontrar ele, e os dois vêm juntos de casa e vamos passar o dia aqui, a tarde aqui com a gente. Então hoje vai ter churrasco, comprei um bolinho também lá no Zafari, um bolo de alpino que o Henrique gosta. Depois eu acho que vou fazer uma outra sobremesa pra tomar no café da tarde. Vamos ver o que vai ser esse dia. Aqui em casa, quem que veio aqui em casa foi minha irmã, meu cunhado e o Gui, no final do ano. A minha sogra também veio ficar uns cinco dias com o nosso. Só essas pessoas conhecem a casa. Ah, e a Bruna, que é uma seguidora minha, que me deu o quadro que tá lá embaixo. Só essas pessoas conhecem nossa casa. Mais ninguém. E a minha família acha sempre que é muito longe, né? Pra eles é tudo muito longe. Então eles já vão, ah, é muito longe, mas que vem, mas que vem. Igual essa função de pandemia, que a minha mãe, por exemplo, tem que pegar um ônibus pra vir, ela fica toda assim, ah, né, vamos ver, vamos ver. Ah, eu não gosto. Eu queria que ela seiasse aqui em casa. Ela tava até falando pro Henrique, ah, quem sabe um dia a gente vai buscar a minha mãe e a gente leva ela de volta pra ela não pegar ônibus. Que assim ela fica uma semana aqui com a gente, né? Mas isso vamos ver quando é que vai acontecer. Mas hoje nós temos uma visita muito especial, que é o pai do Henrique. Eu convidei a mãe do Henrique, ela não quis ir. Então só vai ter o pai dele mesmo aqui em casa. Sabe que a família do Henrique não é muito próxima, assim. Então eu fico feliz quando eles vêm aqui. Então hoje temos o pai do Henrique. Faz tempo que eu não vejo o pai do Henrique. Eu acho que tem um ano que eu não vejo ele. E o Henrique também acho que tem um ano. Eles se falam por telefone e tal, mas o pai do Henrique também tá vacinado já das duas doses. Então eles se falam só por telefone, mas se encontrar pessoalmente não. Até porque o pai do Henrique trabalha numa marinha. É um parque no rio, onde as pessoas mais cheias da grana colocam os barquinhos assim. Tava pensando que assim eu chego. E aí ele trabalha. Será que chegaram? Aí ele trabalha. Sábado e domingo e folga na segunda. A cada 15 dias ele trabalha no domingo. A cada 15 dias ele folga no domingo. Então, ele não tem muito tempo também, né? Mas hoje vai ter gente aqui em casa. Vou gravar pra vocês o nosso dia. Partiu pra mais um vídeo. Espero vocês daqui a pouquinho. Porque agora eu vou lá embaixo terminar de fazer a faxina. Acordei mega seco. Limpei a casa toda. Sabe que eu gosto de sentir a casa cheirando. Coloquei lá fora. Joguei água por tudo. Porque o Henrique... Tu lembra que eu falava assim Mulher, o Henrique não faz xixi dentro da casa. Começou a fazer xixi ali fora. Agora tá fedendo aqui fora, né? Eu preferia. Eu acho que ele fazia lá embaixo. Aí eu falava, que é o Henrique faça xixi aqui, faça xixi aqui. Agora ele tá fazendo, tá fedendo. Me arrependi. Mas eu continuo levando ele três vezes por dia. Ele faz só um pouquinho ali. Então eu coloquei aqui, ó. Limpei aqui tudo. Coloquei o guarda-sol. Estendi a nossa mesa. Estiquei a mesa. Arrumei o sofá aqui. Arrumei tudo aqui. Lá já tem um coraçãozinho que eu vou temperar. Tem uma carninha de frango aqui. Eles foram comprar também, no meio da estrada, eles andam parar no mercado pra comprar carne. Limpei aqui o nosso lavabo. Tudo muito lindo. E agora eu vou descer e passar um cheirinho na casa. Um cheirinho assim, bem cheirosinho. Ele chegou. O Henrique tá mostrando a casa pra ele. E eu vou montar uma mesa do café da manhã pra gente. Vamos ver. Vou colocar um monte de coisa pra comer. Né? Vou pegar tudo que tem na geladeira. Não sabia se eles queriam tomar café da manhã, mas como eu tenho remédio pra tomar, se eu não... Vou colocar esse aqui pra ficar mais bonito. Se eu não... Não tomar, se eu não comer, me dança de vômito. Então eu vou arrumar uma mesa bem legal. Vou colocar as tábuas que eu amo, essas tábuas. Vou inaugurar agora essa tábua nova que eu mostrei pra vocês. Gente, eu vou até dizer que uma seguidora minha disse assim, Ali, pra não juntar óleo nas tábuas, faz isso. Mulher, não me lembro o que ela falou pra fazer. Na hora eu disse, nossa, que boa ideia. Mulher, não me lembro a dica. Porque eu tinha mostrado pra vocês um pastel e eu disse, Ah, eu não vou colocar nessa tábua porque vai ficar gordurada a tábua. E ela me deu a dica. Não me lembro, gente. Qual que era a dica? Eu queria colocar queijo nessa coisa aqui. Queijo e presunto. Não consigo me lembrar da dica. Fiz a maionese e aí meio que passou, né? Era pra ser uma maionese. Só que eu acho que o Henrique deixou eu cozinhar demais e virou quase um purêzinho. Não tem problema, a gente come igual que é muito gostoso igual, né? Vou levar na geladeira aqui embaixo pra gelar. Vou ter que fazer espaço, porque não tem mais espaço na minha geladeira. E eu vou pegar um kitzinho de churrasco que eu ganhei da Simonágio. Vou levar pra... Tem que ficar bonita, né? Tem que ficar chique pro meu sogro. Eu tenho vergonha de pedir pra ele conversar com vocês. Eu tenho vergonha. Eu fico com receio de pedir. Mas vamos pedir pra ele conversar. Deixa eu pegar aqui o kitzinho de churrasco. Espera aí! Espera aí! Ó, esse que eu tô falando. De legal. E essa tábua. Vamos usar pela primeira vez os garfos. A tábua a gente já usou, os garfos não. Então vamos usar. Depois eu quero fazer um doce. Né? Eu comprei uma tortinha. Mas eu quero fazer um doce... Doce. De... Acho que é de abacaxi. Não! De bis! Olha aí eu falando besteira. De bis! Mentir pra vocês. Esse aqui a gente comprou, ó. Esse aqui foi da Havan. Esse aqui é da Tramontina. E a gente comprou na Havan. Ele é assim. O que a gente ganhou da Simonage foi esse daqui, ó. Que aí o kitzinho da Simonage tem os garfinhos mais simples do que esse. Esse aí a gente nunca usou mesmo. Compramos na... Na Havan. E aí o que achou da nossa casa? Linda, linda. Linda. Bonita, né? Muito bonita. Se sentiu em casa? É. Eu preciso ter sem jeito. Eu também, né? Tu também. Vamos tirar o café aqui do Henrique fazendo o churrasco. Né, amor? Cadê o negocinho do Henrique? Que negocinho do Henrique? Ah, ele veio lá pra baixo. Aqui temos pãozinho. Temos carne. Vai ficar muito escuro aqui pra gente ver. Mas não ilumina muito. Carne ligado. Temos o queijinho que tem que ter. Eu amo queijo, sim. Queijo, aí compramos coraçãozinho e carne de frango. Tudo aqui é maravilhoso. Esse pãozinho também gosto muito dessa marca. Tem um ampliador de fotografia? Não entendi. Por favor, melhor enquadramento ative o recurso nível nas configurações. Olha aqui. Tem bastante queijo. Mesa pronta. Esse joguinho de suplá que eu ganhei de uma seguidora. Ah? Lindo da lojinha dela, né? De churrasco. Coloquei aqui. É tipo um trilho. Tipo um trilho bem grandão. E tem dois desses aqui de colocar embaixo do prato. Que maravilha. Olha. Aguinha. Gosta de mal passado, no caso. Temos a tortinha. Ah, isso eu sabia que ele ia comer. De alpino. Amor, você vem e você corta. De baixo pra cima. Temos um coxinho só. Pode ser uma... Nossa, que lindo que vai ficar assim, olha. Gente, pai do Henrique já foi embora. Levamos ele pra casa. E aí, nós tivemos uma passadinha lá na mãe do Henrique. E eu ganhei isso aqui, ó. Que é joia. Tu sabe que isso daqui, ela falou... Olha o Henrique, nem que colocou a toalha. Isso aqui, ela me disse que era da avó dela. Esse pingente aqui, ó. Da avó, da minha sogra. Ou seja, amor. Tu avisa a avó. Daí ela me deu pra dar proteção. E ela disse que vai me dar sorte agora na etapa que a gente tá buscando o baby. E ela me deu esse anel aqui, ó. Que também era da avó. Deve ter 50 anos, eles falaram hoje lá. Esse aqui, ó. Só que a minha avó morreu com 40. 40 anos que a tua avó morreu? E daí ela deixou esse aqui pra... Pra minha sogra. E ela me deu agora, ó. Pra me dar sorte. E eu já coloquei nos dedinhos. E aqui. Que dê sorte mesmo. Foi muito bom hoje. Tô aqui buscando... O meu post-mon. Chegou aquela horinha indesejada. Da seringada. Né? A última hora do dia é seringa de hormônios. E massagem de gel com hormônio, ó. Vamos misturar, meu amor. Acabei de tomar banho. Pelezinha tá ok. Tá vendo se tem um tatuzinho no nariz? Vamos pegar aqui. Ai, não consigo deixar parada. Ó. Deixa eu ver se isso aqui tá... Ah, essa aqui tá sem... Sem o... Que eu quebrei uma seringa dessa. Uma ampoula. Que eu consegui quebrar. Deixar cair no chão. Então vamos. Último evento da noite. Né? Usar a seringa aqui, ó. Uma seringa nova pra puxar. O medicamento. Que essa aqui tem a pontinha mais grossa. Vamos abrir o fostimão. E aí, agora, até amanhã que eu vou fazer o novo ultrassom, eu vou usar só metade dessa dose aqui. Então eu vou diluir o fozinho. E aí eu uso metade. Ó. Então eu misturo essa ampoula aqui com aqui. E aí eu deixo metade aqui. Metade eu uso e metade eu guardo. Tu vê que eu pintei minhas unhas enquanto meu sogro tava aí? Metade eu uso e metade eu guardo. E olha as manchinhas, ó. Onde for o picado. Aqui. Aqui. Aqui eu não vejo. E a enxadura dessa barriga aqui. Vamos fazer três aqui. E a gente faz aqui. Deu mais uma picadinha do amor. Então é isso, gente. Rotina da noite agora, mulher. Sabe o bom? Enquanto eles estavam conversando, eu pintei minha unha e guardei tudo na bolsa. Então agora não tem mais bagunça. Casa tá limpa. Ainda conseguimos ir lá na minha sogra. Era quase que ela queria convidar a gente pra jantar lá. Só que o Henrique tem que ir fazer o TCC dele. Então a gente decidiu voltar pra casa. E não ficar lá na minha sogra. Aí outro dia a gente vai sem compromisso, sabe? Graças a Deus o Henrique, logo no final desse mês, do próximo mês, ele já tá livre do TCC. Ele vai apresentar e vai se formar. Amei! Beijo! Amo você, gente. Até amanhã. Tchau!